O que é que foi? Vocês estão sendo expulsos da praia? Não, não existe não, Batista. A praia é pra todos. A praia é pra todos. Não pode, eu sei não. Com esse cidadão aqui, meu amigo, tá expulsando ele da praia, por que, Batista? Olha só, tá todo mundo na praia, não rouba não, ninguém rouba não. Olha só, a praia, a praia de todos. A praia é praia de todos. Não, Batista, por favor, Batista. Várias denúncias de expulsarem banhistas. Cidadão, vocês não são obrigados à praia pública e ela é de todos. Se vocês não forem pragrados, se não forem pragrados, a roubar, a usar, se bater, defensoria pública. O aplicativo Nós por Nós está tomando conta aqui da praça, direto. E a gente vai continuar ao vivo aqui, porque a gente não pode haver segregação aqui na praia. A praia é de todos. Se não houver, se não houver, se não houver flagrantes de roubo, a obrigação da polícia é proteger o cidadão. Agora, não expulsar pessoas da praia que não estão cometendo nenhum crime. Isso está sendo uma prática aqui no Arcoador. A gente flagrou isso aqui neste momento e a gente vai levar isso pra corrigedoria e pro batalhão. Não, não vão embora não, galera. Fica na praia. Eu asseguro. Não. Vamos pra delegacia, todo mundo que eu estou com as filmagens aqui. Vamos pra delegacia. Querem fazer o registro? Pode ficar na praia, eu garanto a segurança de vocês. Não estão roubando? Olha só, a praia é de todos. Amigo, amigo, quer ir na delegacia fazer o registro? Isso se chama segregação. Tu tá indo pra boca do louco, doutor. Não, amigo, não é assim não. Vai na defensoria ali no galo, denuncia a segregação aqui na praia. Vai lá denunciar. Não vão não, vão não, que eles estão obrigados aí. Aqui, ó, o policial aqui expulsando o cidadão. O comandante Joseli Moraes está com a gente. O Joseli Moraes está com o aplicativo Nós, por Nós. A gente vai acabar com isso aqui. Bate não, se bater, denuncia. O filho, eu vou parar na hora. Se vocês não estão roubando, não estão fazendo nada, não precisa sair da praia. Olha aqui, é, alô jornalista que acompanha aí o canal Cazu Ninja. Aqui ao vivo, a gente tá flagrando aqui uma segregação da polícia militar na praia do Arcoador e expulsando pobres e negros. Pobres e negros que não são permitidos ali na praia. A gente vai seguir ao vivo, ao vivo, aqui do Arcoador. E a gente tá levando essa situação para a Corregedoria da Polícia Militar, entendeu? Tá para a Corregedoria da Polícia Militar e para a Comissão de Direitos Humanos verificar que várias denúncias estão sendo feitas aqui no Arcoador de segregação. E a gente acaba... Eles vão para a delegacia fazer o BO? Tem que fazer o BO. Eu vou fazer o BO. Eles estão para a Maturk e eles vão até pegar a nossa de fora. Vamos embora, vamos embora lá para a delegacia então. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu tenho que voltar a comandar com esses chavos ali cuidar mais não. Não, eles estão aqui. Agora eles estão aqui. Vamos para a delegacia. Vamos embora para a delegacia. Ah, mas eu não estou mandando embora? Que porra é essa? Vai embora. Acabou a grama? Não arruma tumulto não, senão vocês também vão achar aqui, entendeu? A gente está aqui. O ideal é que vocês vão à delegacia fazer o BO de segregação. Isso não existe, isso não existe, isso não existe. Aqui, a gente fragou aqui a Polícia Militar cometendo segregação e a gente vai levar isso para o Ministério Público esta semana. Não, é coisa que não tem com identidade aí no bagulho. Com identidade, né? Só de fadeira mesmo, mas é dependente. Mas não tem lugar para morar, nós vamos ter que morar lá mesmo. Se não pegou em flagrante, não pode. A lei é para todos, a praia é de todos. Olha, vão lá, faz o BO para segurar o direito de vocês. Vão lá na delegacia, leva identidade, senta identidade. Mas o BO, todas as filmagens aqui, isso já é uma comprovação de crime da polícia. A gente está tramando ali, falando que é para a nossa faria que vai vir de troia, ficar cetete e pegar nós. Se pegar, é só mulher, só eu de homem. Por isso, por isso, eu tenho que fazer o BO para garantir a segurança de vocês. Se não fizer o BO, não tem registro de crime. Eu estou com as imagens aqui, daí expulsando vocês. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu desligar aqui.